Na tarde da quinta-feira, a Polícia Militar, continuando suas operações de ocupação, combate à criminalidade violenta em Manhã Sul, desencadeou operações no bairro São Francisco de Assis. Recebeu informações de um local que estava sendo guardado drogas e armas. Então a Polícia Militar deslocou até o local, encontrou três armas de fogo, dois revólveres e um calibre 12, vasta quantidade de munições e drogas. Foi uma atividade que envolveu todos os nossos recursos no tático móvel, a nossa inteligência, o serviço operacional que foi coordenado e direcionado para a gente ter esse resultado. Nessa apreensão a gente teve, no caso, além das três armas de fogo, a gente teve aproximadamente cinco quilos de maconha, um quilo de cocaína, dez pedras brutas de crack, três balanças de precisão e vários materiais utilizados comumente para o tráfico de drogas. A estratégia do comando do batalhão, a gente enfatiza que todos os nossos esforços repressivos são evidados para combater esses grupos que insistem na manutenção da violência e como forma disso utilizam para manter a traficância de drogas aqui no nosso. Então todos os esforços vão ser evidados para a gente combater esses delitos.